A alta nos casos de influenza e covid-19 em tripulantes já tem afetado voos nas maiores companhias do país. O repórter Tarek Cardoso tem mais informações. Isso mesmo, Jor Devaro. Os casos de covid-19 estão nas alturas neste período após as festas de fim de ano. O aumento de pessoas infectadas está trazendo adaptações para diversos setores e com as companhias aéreas a situação não está sendo diferente. A Agência Nacional da Aviação Civil, a NAC, confirmou que alguns voos estão sendo reprogramados pela Gol, Latam e Azul, pois estas companhias estão com alguns tripulantes que testaram positivo para a covid-19 e irão cumprir uma quarentena de pelo menos 14 dias. A NAC informou também que não há registros de comissários e pilotos que estejam internados e que até agora os relatos são de sintomas leves entre os tripulantes. O número de voos que sofreram impacto por conta dessas mudanças ainda é considerado baixo, mas existe sim uma expectativa para que nas próximas semanas este quadro se agrave e mais voos possam sofrer alterações por conta do avanço da variante Ômicron. Vale ressaltar aqui que é grande a preocupação das companhias aéreas com o aumento de números de infecções, principalmente porque aqui no Brasil o contingente de reserva de pilotos é bem baixo e a licença médica massiva destes profissionais pode causar grandes impactos no transporte aéreo de passageiros do país. Em nota, a NAC informou que está monitorando os casos de doenças respiratórias em pilotos, comissários e demais profissionais do setor aéreo, através do diálogo e da manutenção de contato constante com representantes das companhias aéreas, aeroportos, concessionárias e outras empresas ligado ao setor e órgãos de controle sanitário e de saúde. A agência reforçou também que passageiros que tiveram voo atrasado ou cancelado terão direito à prestação de assistência pelas companhias aéreas, como notificação das alterações, reacomandação em outros voos e garantias asseguradas pela Resolução 400 de 2016.